Olá, tudo bem? Sou a doutora Andressa Moraes, fisioterapeuta, replicadora do curso Estriute. E eu estou aqui para convidar você de São Paulo, capital, para no dia 14 de abril estarem conosco nesse curso Revolucionário em Tratamento de Estrias, para tratar as estrias brancas, onde nós temos uma melhora de até 80% já na primeira sessão, com os produtos genuinamente orto-moleculares da botânica mineral. Espero você em São Paulo. Um grande beijo!